Você que é pedreiro, deixa a tua opinião nos comentários aí. Eu tô ouvindo muitos comentários, muitas reclamações de clientes pelos quais eu sou chamado pra, vamos dizer assim, arrumar algum tipo de serviço ou terminar algum tipo de serviço que foi começado por pedreiros e o serviço foi abandonado. Os clientes se queixam que estão perdendo a fé nessa classe de pedreiros porque eles acabam ficando reféns do pedreiro que eles contratam pra fazer um trabalho na sua casa. E a história contada é essa, eu não sei se você concorda, se você conhece gente que trabalha assim, que age assim de má fé. A pessoa chama o pedreiro, faz o orçamento com ele, acaba dando o serviço pra ele e ele começa o trabalho, faz ali um pouco do trabalho, quebra o que tem que quebrar e aí deixa tipo assim, a reforma, assim meio que bagunçada demais, de um jeito que só ele entende. E aí ele não vai mais trabalhar e manda mensagem pro cliente dizendo o seguinte, eu errei no orçamento, pedi muito pouco, então pra mim terminar o trabalho, eu preciso de mais dinheiro, eu quero aumentar o preço que eu lhe dei pra fazer o trabalho. E o que que acontece com esse cliente? Ele fica numa saia justa, vamos dizer assim, porque são poucos, e você vai concordar comigo, são poucos profissionais, poucos pedreiros que aceitam ir terminar ou continuar o trabalho que alguém começou. porque as pessoas não trabalham iguais, né, elas não trabalham do mesmo jeito, elas não têm a mesma trajetória no trabalho, não começam por um mesmo lugar, enfim, às vezes aquela pessoa que pegou o trabalho, ela deixou o troço de uma forma que a pessoa que chega ali nem sabe como começar, como continuar aquele trabalho que foi começado de tão bagunçado que tá. e aí esse cliente não consegue, né, contratar alguém pra continuar esse trabalho, pra terminar esse trabalho, porque essa pessoa exige um valor muito alto e não está errado, né, você vai lá, você não sabe o que que você vai encontrar, você não sabe o que que o profissional que tava trabalhando ali, o que que ele fez, você vai ter que conferir o trabalho dele, você vai ter que arrumar muita coisa, então às vezes as pessoas não querem pegar essa bomba, né, de continuar o trabalho que alguém começou. Então o cliente fica nessa saia justa de paga muito mais pra alguém terminar o trabalho ou paga mais pro pedreiro que pegou o trabalho e agora não quer ir mais porque acha que o valor tá muito pouco e precisa ser aumentado. Então eu não sei por que alguns profissionais, né, acabam sujando a nossa classe, porque gente, ninguém é obrigado a fazer nada. Se você vai lá e olha o serviço e vê que não dá pra fazer por determinado valor, não pega. Dá o valor que você vai conseguir terminar o trabalho, você vai conseguir fazer o trabalho, terminar, entregar, deixar o seu nomezinho limpo ali e essa pessoa vai ter referência, suas boas, boas referências que ela vai passar, indicar pra outras pessoas. Se não dá pra terminar o trabalho, não pega. Se o valor é pouco, o cliente não quer pagar aquilo que você pediu, você vê que não dá pra terminar, não pega, porque você além de sujar o seu nome, você vai sujar a nossa classe também.